Ok, nesse vídeo eu tenho aqui uma pilha do meu lado e o objetivo é te apresentar algumas coleções pra tu começar a ler quadrinhos em 2024. Eu vou também traçar um pouco um panorama sobre, ok, como é organizado o mercado de quadrinhos, o que que vem por aí, o que que tem de interessante, quais são as dificuldades e facilidades de colecionar quadrinhos esse ano. Tudo bom? Eu me chamo Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos. Se alguém te enviou esse vídeo ou se o YouTube te recomendou, cara, que legal! Eu vou dar o meu máximo aqui pra te ajudar. Se você nunca leu nada de quadrinhos na vida, cara, que momento especial que tu vai viver agora. Porque o mercado brasileiro, ele tá muito aquecido, tem zilhões de coleções rolando ao mesmo tempo, é difícil tu ter um quadrinho muito bom que não tenha sido republicado há pouco tempo, sabe? Então é um ótimo momento. Nesse vídeo eu vou procurar focar mais nos super-heróis, nas grandes franquias, que eu acho que é onde... Pô, provavelmente se tu tá vindo ver esse vídeo é porque tu viu algum cartaz de algum filme, alguma coisa assim, porque geralmente as pessoas se interessam mais... O quadrinho tem cara de super-herói. Mas a boa notícia é que não é só baseado nisso. Hoje o mercado brasileiro tem uma variedade muito grande. Tu vai encontrar quadrinhos nos Estados Unidos? Com certeza. Mas vai ter milhões de quadrinhos japoneses, argentino, espanhol. Estamos vivendo um momento muito, muito mágico. Tem uma galera que tem aquela frase clássica, né, que é muito bonita de falar. Ah, se você quer começar a ler quadrinhos, vá até uma banca e comece. Como se o mundo fosse habitado por unicórnios fofinhos. Não, se tu pegar aí na banca simplesmente, tu vai te desmotivar. Tu vai ver que não é tão... Não é que é super complexo, mas também não é algo tão simples a ponto de tu pegar simplesmente qualquer revista. Mas eu prometo que com os elementos que eu vou dar aqui, isso vai ser um pouco mais viável. Vamos começar com o seguinte. Revista Mix. Esse eu acho que é o conceito mais clássico para ler super-heróis, que é aquela revistinha de banca que, infelizmente, hoje em dia não dá para comprar com o troco do pão. Como, sei lá, o teu pai dizia antigamente. Mas então, no Brasil, a revista do Batman, por exemplo, ela é Batman, mas não é só Batman. Porque, diferentemente do mercado norte-americano, nós não conseguimos ter as revistas individualmente, sabe? Tipo, lá fora existe a revista Batman, né, com título Batman. Mas também existe a Detective Comics, que é uma outra revista muito famosa. Aqui no Brasil a gente não consegue ter elas separadamente. Porque seria muita publicação, lá fora saem uns 100 títulos por mês. Então a editora Panini, aqui no Brasil, ela vai agregar alguns títulos. Então, por exemplo, aqui tu tem a Brave and the Bold, edições 1 e 2, e a Detective Comics 1073, né? Essa aqui é a revista Batman número 12. Por isso que eu comentei antes que, ah, eu vou lá só pegar a revistinha na banca. Isso pode não dar tão certo assim, porque tu vai pegar provavelmente uma revista no meio do caminho. Claro, não é o fim do mundo. É legal, às vezes, até pegar pela metade, porque, sabe? Tu vai construindo o conhecimento, entendendo em que momento a história tá. Isso é legal. Mas eu vou te apresentar uma outra facilidade, que são os chamados Encadernados. Essa aqui é uma revista mensal dos Novíssimos Vingadores, que saiu faz alguns anos aqui no Brasil, na verdade, em 2016. E por que eu tô mostrando ela? Vocês podem ver que na capa tem a Thor, Jane Foster, mas, na verdade, isso aqui é um mix, que tem Capitão América e Homem de Ferro ao mesmo tempo. Então são três heróis, tem o Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Geralmente, quando um título faz muito sucesso nas mensais, ele vai acabar ganhando um encadernado. Que aí é só aquela historinha do Thor, da novíssima Thor, que é a Jane Foster, que ganhou uma edição encadernada, bonitona, e acaba facilitando um pouco a vida do leitor. Porque se tu olhar o conteúdo original, que tem atrás da revista, tá ali ó, Thor 1 a 8 mais Thor Anual. Essa é uma dica um pouco mais avançada, mas vale muito a pena olhar o conteúdo original atrás dos encadernados, porque tu consegue ver exatamente o que ele tá publicando. Se tu olhar, sei lá, tem Thor 12 a 18, ok, é um pouco mais complexo, é um meio de saga, não é um encadernado pra começar, porque sempre pra começar tu começa o número 1, ok? Vamos lá, coleções pra começar a ler em 2024. Eu separei uma pilha aqui com Marvel, depois vai ter DC, e aí tem algumas coleções de franquias que eu acho que são legais e que podem interessar. Eu vou começar com Demolidor, por Mark Waid, chegou, acho que semana passada, nas bancas e nas liberarias. É uma coleção bem legal, é um período de um roteirista, chamado Mark Waid, ali em 2011, que é uma fase premiada e tudo, e é um Demolidor mais feliz. Talvez pra quem tá começando, seja interessante pra quebrar um pouco o estereótipo, né, as pessoas têm essa noção de que Demolidor é depressivo, é pra baixo, né, a própria série da Netflix tem essa vibe. Essa é uma coleção que volta pros primórdios do Matt Murdock, e é legal também que o personagem, ele tá lidando com toda uma questão de a identidade secreta dele foi revelada, então ele não consegue mais ser um advogado, é bem bacana e são histórias bem inventivas. Depois a gente vai pro Quarteto Fantástico, também é um reinício dessa equipe. Essa pode ser uma preparação legal, pra quem quer ver o filme, né, a gente tem agora um elenco pro Quarteto. A ideia dessas histórias é apresentar o conceito científico maluco da semana. Então, sei lá, na primeira edição a gente vai ter o Ben Green encontrando uma cidade perdida no tempo. Na edição 2, né, aqui são seis edições originais do Quarteto Fantástico, nesse encadernadinho, né, esse encadernado capa-cartão. A primeira, então, é essa do Coisa, depois vai ter uma da Sue e do Reed, numa cidade habitada por robôs. É bem interessante, tá, é bem divertido, é uma vibe, história de ficção científica clássica. Vamos falar de algo que eu sou apaixonado, que é o Homem-Aranha Azul. Ah, isso aqui é muito legal. Vamos por partes. Primeiro, vocês devem ter notado que tem uma tarja em cima desse encadernado, que é Marvel Essenciais. Esse é um selo da Panini, aqui no Brasil, na verdade não só no Brasil, na Europa também tem. A ideia aqui é sintetizar algum período muito importante de algum personagem. O legal é que são histórias fechadas, sabe, tu pode pegar uma edição na livraria, né, acho que tem em algumas bancas, mas geralmente a gente acha em livraria. Aliás, eu não comentei mais aqui embaixo, tá, tem... Isso não é um vídeo de Jabá nem nada, mas tem link na descrição de tudo que eu for comentar que ainda tá em catálogo. Na verdade, acho que tudo tá em catálogo e a maioria tá em pré-venda. Mas então, esse selo, ele vai publicar quadrinhos muito importantes, né, no caso da Marvel. E o legal é que tem muito extra, então é um quadrinho que explica um pouco o contexto da história, acaba ficando mais fácil do leitor acompanhar. Eu acho que não tem nenhuma dica melhor do que essa, sabe, ah, quero começar a ler Marvel. Beleza, pega os Marvel Essenciais que vai ajudar bastante. Tem bastante texto no final, porque pra mim o quadrinho tem que ter texto. Quanto mais texto melhor pra explicar matérias elucidativas. Então, forte recomendação esse Homem-Aranha Azul. Depois tem uma coleção que ainda não chegou nas livrarias, mas que vai chegar em breve. Eu peguei aqui pra exemplificar o encadenado antigo, mas a editora Panini já anunciou que, a partir de maio, vai ser aqui no Brasil uma fase dos anos 90 do Wolverine, que é bem divertida, bem legal, pelo menos até onde eu li. Ela é muito bem desenhada, sabe, tem bastante porrada. É um jeito de tu... é que assim, parte de colecionar quadrinhos, o legal é tu recuperar fases antigas e clássicas, sabe. Tu te sente um pouco um historiador. Então, essa fase do Wolverine é muito boa. Se chama A Saga do Wolverine, a coleção. E falando nisso, a Panini, ela tem... Esse molde de A Saga Do é muito famoso. Tem, por exemplo, A Saga do Batman. Então, vai ter... na verdade, já teve A Saga do Demolidor. Tem A Saga do Flash. Tem A Saga da Mulher Maravilha, que vai chegar. E são publicações que caíram muito no gosto do leitor. Porque é uma forma da editora recuperar alguma fase clássica e que todo mundo gosta. Por exemplo, também em maio, chega A Saga do Batman, segunda temporada. Eu tô aqui com uma das edições da primeira, que é a edição 33. Aí, aproveitando, essa é outra recomendação desse vídeo, que é a segunda temporada da Saga do Batman. Como eu falei, é legal pegar os últimos volumes da primeira temporada. Acho que vai terminar ali pela 36. Por quê? A Panini tá reiniciando essa publicação pra fazer uma segunda temporada justamente por conta da chegada da Queda do Morcego. Que é aquele período que vocês já devem ter visto do Bane quebrando a coluna do Batman. Cara, é um dos momentos icônicos dos quadrinhos. E o jebique da origem a esse momento é muito legal. Sabe, tu tem todo o esquema do Bane tentando cansar o Batman e indo atrás do personagem. Eu separei aqui também um encadernado fechado, bacana, com as origens de Gotham City. Que é o Gotham Anun. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E ao mesmo tempo. Vocês lembram que a Marvel tem o Marvel Essenciais. Então, a DC tem o Grandes Eventos DC. Que é basicamente uma coleção, que eu acho que o nome é auto-explicativo. Que é pra apresentar os maiores momentos da DC Comics. Esse aqui, por exemplo, é a Odisseia Cósmica. Uma saga espacial muito clássica, muito divertida. Envolve o Darkseid, o Liga da Justiça. Toda a galera ali do quarto mundo. E pra quem acompanhava aquela animação, o Liga da Justiça Sem Limites. É legal que tem o John Stewart. Aqui tem um momento bem importante da cronologia desse personagem. Tá, aqui a gente acabou o Marvel DC. Lembrando, cara, qualquer dúvida que tu tiver, comenta aí embaixo. Eu vou responder. E ao mesmo tempo, se quiser entrar no canal de Telegaria dos dois quadrinhos, tá? Lá eu posto promoção, notícia. E é legal que tem um espaço aberto. Então, não só eu, mas muita gente pode responder. E tu pode dialogar aí com quem lê quadrinhos há mais tempo. Nem só de super-herói a gente vive. Porque tem uma coleção da editora Conrad, muito legal, chamada HQs para Todos. Elas vêm com esse selinho aqui em cima. E são quadrinhos por, tipo, 10 pila, 15 às vezes. Tudo bem, não é aquele encadernado, sabe? Não tem uma super-lombada, não vai ficar bonito na estante. Mas é uma coleção mais voltada para, simplesmente, quem quer ter o prazer de ler uma história boa. Então, eu recomendo muito, por exemplo, A Sala de Espera da Europa, que é da Aimee de Jong. Que é uma baita de uma autora, que está sendo bem publicada aqui no Brasil. Ela vai fazer um retrato sobre um campo de concentração. É um quadrinho mais jornalístico. E tem um quadrinho brasileiro muito legal. Que é A Noite dos Palhaços Mudos, da Laerte. Que vai falar sobre um período bem pesado. Só que é legal que é um... Meio que está nas entrelinhas, sabe? Quando tu chega no final, tu te dá conta, né? Vai falar sobre dois palhaços que estão tentando resgatar um amigo palhaço. Vamos lá. Outro ponto legal que a gente está vivendo no Brasil nesse momento. Um revival dos anos 90. Essas pessoas que curtiam lá essa época estão muito felizes porque Spawn está voltando para as bancas a partir de abril. Vão ter duas publicações do personagem. Uma mais antiga, o Origins, e a mais atual. Então, se você é um cara que viu também um filme como eu, lá nos anos 90, e gostou bastante, né? Esse herói está voltando. Vamos falar de Star Wars. Outro clássico aí, pra quem quer começar a ler quadrinhos. Tem uma coleção chamada Império. Acho que não chegou nas bancas ainda. Mas já tem nas livrarias, aqui as histórias, elas vão se focar naquele período que o Darth Vader, ele acabou de... Na verdade, não só o Vader, né? O Império inteiro acabou de dominar a Galáxia. Não é tão focada na saga Skywalker, né? Luke, Leia, etc. Até porque eles eram bebês nessa época. Na verdade, vai se focar muito mais em novos personagens justamente tentando fugir do Império. Pra terminar, eu separei aqui o Sin City do Frank Miller. Eu acho que muita gente conhece o filme lá de 2005. Eu tô falando de filme dos anos 90, filme de 2005, Linha da Justiça Sem Limites. Espero que vocês estejam acompanhando aí do outro lado. Mas então, Sin City é um quadrinho muito legal. É escrito e desenhado pelo Frank Miller, um dos arquitetos que a gente tem dos quadrinhos. O cara é um gênio, né? Ele fez o maior clássico do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas. E depois disso, ele se dedicou a fazer trabalhos próprios. Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, né? Coleções para começar a ler quadrinhos. Eu acho que a melhor dica que dá pra dar pra quem tá começando agora a ler quadrinhos é calma. Eu sei que vai parecer meio desesperador, porque é um monte de coleção nas bancas, livrarias. Tem essa ou aquela edição super luxuosa. Cara, vai com calma. Vai lendo aos pouquinhos. Vai aproveitando. Eu acho que a pior coisa, como eu falei, eu ia falar alguns aspectos negativos de começar a colecionar quadrinhos hoje. Eu acho que a pior parte é o seguinte. Tem muito quadrinho clássico, que todo mundo ama e que é comprovadamente muito legal, que no Brasil, hoje, ele só tem disponível em formato mais luxuoso. Vai acabar sendo um investimento um pouco maior. Eu vou dar um exemplo. Batman 1. A origem do Batman, tu encontra só numa edição absoluta. Tipo, gigante, oversize. Tudo bem, eu entendo, mas é que é um quadrinho que já saiu muitas vezes no Brasil. Aí a Panini, né, depois de um tempo, lançou uma edição super luxuosa, que vem com duas colorizações diferentes. Mas como eu falei antes, calma. Isso vai sair de novo, sabe, numa edição mais simples, mais basicona e muito mais acessível. Justamente pra quem tá começando. Deixa eu falar uma coisa meio off aqui. Os dois quadrinhos, ele já existe há 10 anos. Então é muito legal de ver que uma galera começou a ler quadrinhos assistindo esse canal e esse vídeo talvez dê origem a mais leitores de quadrinhos. Que momento fantástico! E até um ponto meio engraçado nesse processo todo. É que o Dois Quadrinhos, ele surgiu como um canal. O objetivo desse canal era atualizar as pessoas do que tava acontecendo nas bancas e livrarias porque eu não encontrava nada parecido no YouTube. Não tinha canal com esse estilo. Então, se você se inscreveu nesse canal, parabéns. Se você se inscreveu no canal que acho que vai ajudar bastante quem tá começando. Lembrando, os comentários desse vídeo vão servir como respostas para perguntas de quem tá começando. Então, se você tá com alguma dúvida de alguma coisa, lembra de perguntar por aqui. Tu pode entrar lá no Telegram, como eu comentei. Lá tem um monte de gente colecionando, tem comentário a todo tempo. Eu posto quando tem um quadrinho em promoção, com valor legal, alguma notícia, tá? Tem toda uma curadoria bem honesta. Quando eu posto algum quadrinho, eu também coloco, tipo, eu escrevo algum detalhe, sabe? Ah, isso aqui precisa ler um anterior, não precisa. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E agora a gente chegou naquele momento que tu vai na tua banca agora, cria uma intimidade maior com o jornaleiro, porque vai ser uma jornada bem legal. E seja bem-vindo aí ao Mundo dos Quadrinhos, tá? Tchau, tchau.